Ô Danube, agora volta pra cá, eu quero conversar com você aí sobre uma outra história. Como é que é isso aí? Um morador aqui do Vale do Itajaí, ele vai ter que pagar a fiança e vai ter que parar de beber? Explica pra gente o que aconteceu. Então, essa história, Joelson, olha só o que aconteceu. É um pedreiro que trabalha aqui no Vale do Itajaí. Ele tem até a próxima quinta-feira agora pra pagar 200 reais de fiança à justiça ou ele vai ser encaminhado para o presídio regional de Blumenau. O porquê de tudo isso? Ele foi preso em flagrante dirigindo embriagado, foi pego ali na fiscalização. Aí essa pessoa é encaminhada pra central de polícia, passa por uma audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz arbitrou uma fiança de mil reais. Aí ele foi na defessoria pública, disse que não tinha condições de pagar, está desempregado, não tem recurso, não tem nenhum bem. Enfim, falou que não tinha condições, que ele é vulnerável, não tem condições de pagar. Aí a justiça arbitrou uma fiança de 200 reais e deu o prazo até a próxima quinta-feira pra ele fazer o pagamento ou ele não vai poder responder esse processo em liberdade. Ele vai pro presídio regional de Blumenau. Aí a justificativa da justiça é a seguinte. Bom, em primeiro lugar, acionar uma defessoria pública não significa pobreza. Essa foi a linha ali da justiça. Segundo, a abstenção de caprichos pessoais pra ele conseguir esse dinheiro, ou seja, eles ainda colocam isso. Por exemplo, não consumir álcool, ele já estaria economizando dinheiro, né? A justiça falando pra ele, não beba que você terá dinheiro. E também deu a seguinte alternativa pra ele conseguir esse dinheiro, aproveitar a aptidão laboral dele. Ou seja, já que ele está em liberdade, ele que aproveite, então, consiga um emprego e, consequentemente, vai conseguir o dinheiro. Agora é esperar, né, Joel? Se tem até a próxima quinta-feira. Se ele não pagar, não vai poder responder em liberdade. Vai ser preso. Isso mostra que a lei vale pra todos, tanto pra pessoa que tem dinheiro, quanto pra aquela pessoa que não tem dinheiro. A pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Ele cometeu um crime, né, uma infração de trânsito, dirigindo embriagado e precisa pagar pelo que ele fez. Se não tiver a grana até a próxima quinta, vai pro presídio regional de Blumenau, Joelso. Então, vamos lá.